Eu vou respirar, eu vou respirar, calma aí. Hoje foi muita pressão na live, cara. Foi, cara. Foi muita pressão nesse Void aí, cara. Caralho, eu fiz uma play tão bonita pra morrer, que foi esse desgramado aí. E mesmo foi isso aí. Vamos ganhar uma ameão sobre isso aí, cara. Você era um dos cinco retânguos. E mesmo foi a perna. Caralho, eu fiz uma play tão bonita pra morrer com esse desgramado aí, ó.